Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode remover esse bloqueio de FRP no seu Samsung. Vamos te mostrar algumas formas muito fáceis, mas antes eu queria pedir pra você já deixar sua curtida que isso ajuda muito. E também é claro, já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho se você ativa as notificações e não perde nenhum vídeo aqui no canal. Como eu falei, vamos te mostrar como você pode remover essa tela de FRP quando você reseta ali o seu Android, você acha que você vai conseguir mexer e ele simplesmente aparece esse bloqueio de FRP ali do Google e você não consegue entrar no seu celular. É muito fácil, tá? Primeiro você pode, é claro, usar o 4UK para Android da Tenorshare, que o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Olha só a solução para remover tela de bloqueio do Android e bloqueio de Google também. Então baixem aí no computador, é super fácil, super rápido, aí você vai abrir o programa. Aí quando você abre o programa, ele tá assim. Como vocês podem ver, tem duas opções. Você pode tanto remover o bloqueio de tela, então se você não tá conseguindo acessar o seu celular, você já consegue fazer o desbloqueio aqui. Ou é claro, fazer o que a gente vai fazer hoje, que é remover o bloqueio do Google. Então é só você clicar aqui, aí ele aparece pra você conectar o seu Android via USB. Aí ele vai pedir pra você selecionar a versão do sistema operacional do seu dispositivo. Aí eu já cliquei ali no primeiro, porque o meu é esse, então você veja a opção do seu. Se você não sabe, é se você clicar ali, ó, não sabe qual a versão do sistema operacional do dispositivo? Clica ali que ele vai te mostrar um passo a passo como você pode descobrir isso. Aí clica ali e clica em começar. Aí ele pede pra você seguir as etapas abaixo para configurar o dispositivo Samsung. Então você vai lá pra tela de bozinhas, vai clicar em chamada de emergência, aí vai acessar a tela do teclado. Aí você digita como está ali na tela, aí clicando aqui em próximo, ele vai remover ali o bloqueio do Google. Aí é só esperar, é bem rápido. E quando terminar, prontinho. Ele vai reiniciar o seu Android e você já vai conseguir ver ali que já foi removido com sucesso. Bom, então é isso, pessoal. Vocês viram como é super fácil fazer isso. Não esquece que o link tá aqui embaixo pra vocês na descrição, tá bom? Pra facilitar a sua vida e ser muito mais rápido pra fazer isso, tá bom? E é claro também que tem outras opções de ferramentas online, como essas que estão aqui na tela pra vocês, tá? Pra eles fazerem ali um desvio de FRP, igual eu mostrei pra vocês. Mas a diferença é que você realmente precisa contratar esse serviço, sabe? Pra alguém fazer isso pra você, ou às vezes é muito difícil de fazer. Tem muitas etapas, é muito complicado, como vocês podem estar vendo na tela. Então assim, tem outras opções também, mas são bem complicadas. Então realmente vai da sua escolha. Então realmente por isso que eu vou falar pra vocês que o 4K da Tenorshare ali pra Android é realmente a melhor opção. Que você mesmo vai fazer isso rapidamente, sem precisar de ninguém ali, só do programa mesmo. É só você conectar no seu PC que você já consegue resolver rapidinho isso pra você ali no seu celular. Bom, então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!